Música Muitos se tem dúvida do que de fato são as armaduras divinas, né? Existem a questão de que as armaduras divinas são algo totalmente das camus, as camus não tem nada a ver com as divinas, existem várias questões. Isso é até algo que eu não sabia e eu acho interessante até de explicar aqui. Então vamos falar hoje sobre as armaduras divinas e explicar um pouco sobre elas. Se inscreva no canal se você não inscrito e bora pro vídeo. Armaduras que reviveram através do sangue de um deus estão muito próximas de ser uma camui, ou seja, tornam-se uma armadura divina. Bom, as armaduras divinas são nada mais que as vestimentas sagradas divinas, lido como Godokurosu, vestimenta divina do inglês Goodcloth. São armaduras que chegam mais alto grau de evolução quando o usuário eleva o seu cosmo ao máximo, a um nível que supera o Araia Shiki, que é o oitavo sentido, durante o combate, após sua armadura ter entrado em contato com o sangue de Atena ou de outro deus. Essa evolução pode ocorrer mesmo se a armadura original estiver totalmente destruída, sendo capaz de renascer do pó, como aconteceu com o Ikki. O Ikki não teve contato com o sangue de Atena na saga do Santuário de Hades. A armadura dele evoluiu pra V3 quando ele foi até o reino de Hades, ou seja, ele elevou o cosmo dele até o Araia Shiki, a armadura dele teve essa evolução. A gente sabe que a armadura do Ikki é a única que pode renascer das cinzas, certo? Então, quando ele teve o... na saga do Elísio, quando a armadura dele foi totalmente destruída e ele teve o contato com o sangue de Atena que estava no vaso, que Hypnos prendeu Atena, a armadura dele, mesmo tendo sido pulverizada, ela ressurgiu como uma armadura divina. A mesma coisa aconteceu com o Seiya, com o Shiryu, o Shun yoga, porém, de forma mais rápida, porque a armadura já tinha um contato com o sangue de Atena. Foi quando o Shion, quando pegou a daga que Saga usou para matar Atena, né? Ele pegou ali o sangue que tinha ali, trouxe a armadura de Atena, a estátua de Atena transformada em armadura, e jogou o sangue de Atena nas armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Certo? Essas armaduras são as existências mais próximas das Kamui, que são as armaduras dos doze deuses do Olimpio, apesar de serem trajes diferentes. Muitos se falam que a armadura do Poseidon, de fato, não é uma Kamui. Alguns falam que a armadura de Atena também não é uma Kamui. A versão mais poderosa das armaduras de Atena são introduzidas no último arco da Saga de Hades. Hipnos comenta brevemente ter testemunhado aquilo acontecer apenas uma vez, isso durante a Era Mitológica, quando trajes banhados no sangue de um deusa subiam a aparência divina. A extensão total dos poderes de tais armaduras são desconhecidas, mas se situam num nível superior ao das armaduras de bronze, prata e ouro. Tais trajes possibilitam o portador a cruzar o caminho da hiperdimensão, além de se restabelecer a saúde e curar feridas que até então tenham recebido, os tornando suficientemente fortes para suportar uma luta contra o deus, os mortos, os Hades. E foi assim que aconteceu. Seiya, Shun, Yoga e o Shiryu atravessaram a hiperdimensão quando os Cavalajuru destruíram o Muro das Lamentações e avançaram para os Campos Elíseos. E os Espectros, né? Tivemos ali os Espectros que morreram, que foi, se não me engano, o Silpho de Basilisco foi um e o Minos de Grifon também foram destruídos na hiperdimensão. A pressão ainda é tão forte que eles não resistiram. E o Ikki, como não tinha o sangue de Atena na armadura, a Pandora deu a ele um colar, né? Uma pulseira. E essa pulseira protegeu o Ikki, fazendo com que ele fosse até os Campos Elíseos. Vocês ficaram com a primeira parte do vídeo da explicação sobre o que são as armaduras divinas e o que são as Camui. Curtiram? Deixe o seu like e o seu comentário. Se inscreva no canal se você não é inscrito, que a parte 2 vem em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho